Fala galera, beleza? Aito aqui, e gente, hoje eu tô trazendo aqui, mano, mais um vídeo pra vocês, ok? E dessa vez, mano, eu vou tá mostrando, mano, como pegar duas novas skins aqui do Akurante Pig, tá, gente? Então, mano, vamos embora, mano, todo mundo deixa o like, mano, se inscreve no canal, tá? Compartilha, mano, esses vídeos aí pra quem joga aí Akurante Pig, que eu vou tá mostrando, mano, é bem rapidinho aí, tá? As skins que eu vou tá mostrando hoje, eu vou tá mostrando já já pra vocês as skins, tá? Então, ó, já faz o like, mano, usa o meu Star Code, Aito RGB, nossa compra de Robux ou Prêmio, tá? Que isso vai tá ajudando muito e muito o canal, tá, gente? Então, mano, vamos embora, todo mundo deixa o like, se inscreve, porque esse daí, mano, vai ajudar E, mano, que isso, doido, é uma pó por esticada, é... é... Mas ok, mano, então passa a intro, bora, bora pro vídeo Rapidex, mano, bora! Ok, gente, mano, voltamos aqui, mano, Bad Mops, tá, mano? Vamos entrar aqui e eu vou tá mostrando pra vocês as duas novas skins, ok? Deep Causes e Kit Farm, ok, mano? São essas duas skins que eu vou tá mostrando pra vocês, mano, como pegar, tá, gente? E lembrando, cara, mano, se você é novo aí no canal e não sabe, tá? Eu sempre ensinei aí, mano, todas as skins aí do Acurante Pig. Se você quiser aí, mano, pegar todas as skins do Acurante Pig, mano, é só ir aí no canal, tá, mano? Tem um vídeo aí e vários vídeos, no caso, tá? É só procurar, mano, bem rapidinho, você vai achar rápido. Que ensina essa skin e as outras skins aí do Pig Book 1, tá, gente? Então, beleza, mano, vamos lá, então, primeiro pegar essa daqui, ó, Deep Causes, ok? Depois a gente vai pra essa aqui, Etch Farm. Beleza, gente, mano, a Deep Causes é o seguinte, tá, mano? Vocês vão tá vindo aqui e vai tá indo ali no Moffers and Map. Chegando aqui, mano, a gente vai tá indo aí, mano, pro Storage, ok, mano? Vamos lá, então, Storage, ok? Vamos chegar aqui, beleza. Pelo que eu sei, tá, no caso, a skin, ela fica ali, ó, Gorilla All Rides, tá? A gente vai tá vindo ali, hein? Entrando na Storage, vem aqui, beleza? Ai! Mano do céu, velho, quase morri pra esse bicho. Mas é que aí, gente, mano, como vocês podem ver, tá? Mano, tá aqui, ó, esse bicho aqui, tá? Ah, por favor, espere, você, alguma coisa aí, mano? Não sei, hein, aí, em traduzir inglês, mas ok. Beleza, mano, peguei aí, mano, a primeira skin, eu vou tá mostrando pra vocês agora. Beleza, mano, chegamos aqui, como vocês viram aí, mano, a gente pegou a skin, tá, mano? Deep Causes, tá? Então, mano, realmente muito da hora, tá? Ó, vou entrar aqui, beleza, mano, como vocês podem ver. E, cara, eu já vou pegar o infectado, a diferença do infectado pro não infectado é só a aparência mesmo, e também aí o não infectado não consegue bater, né? E, mano, da hora, tá? Olha essa espada aí que ela segura, cara. Olha essa espada que ela segura, no caso, faca, né? Eu vou tá mostrando pra vocês aí, mano, o som agora, tá? Então, vejam. Beleza, então, mano, como vocês podem ver, meio que, tipo... Não, não sei, não sei imitar não, tá? E agora, mano, vamos ver o jumpscare e a animação dela, tá? É, mano, da hora, meio que ela faz um... Ela faz um buberangue com a espada. Ok, entendi, cara, entendi, tá? Mas, ok, velho, o que você acha desse skin, mano? Comenta aí nos comentários a nota dela, tá? Então, vamos lá, mano, pegar a outra skin agora, tá, gente, mano? Vamos embora, mano. A animação dela é bem da hora, ela ficou com a mão na cara, é bem da hora mesmo, tá? Beleza, gente, mano, vamos lá, então, pegar a outra skin, tá, mano? Que é a Kieti Fire, meu, ok? Essa Kieti Fire é uma skin aí, mano, muito da hora, tá? Especial de Halloween, ok, gente? Então, mano, vamos lá, então. Aproveita, que talvez eu ache que só vai ficar até o Halloween terminar, tá? Então, aproveita e pega, mano, o evento de Halloween aqui, mano, do Acura. Porque provavelmente vai ter mais skins e eu vou estar sempre mostrando pra vocês aqui as novas skins, ok? Então, beleza, mano, vamos lá, então. Ok, a outra skin é meio que um código, ok? E você vai ter que escrever aqui no chat, tá, gente? O código é o seguinte, Skycrawlwoke 2020, tá? Então, é isso, mano, tá aí, velho, anota aí, tá, mano? Eu vou ficar um pouco aqui. Anota aí, mano, pega aí, sei lá, um caderno ou, sei lá, também, a print aí do vídeo, tá? E aí, simplesmente, é isso, tá, gente, ó? Pronto, mano, de quando você escrever tudo certinho, você vai estar dando enter no chat, tá? Dando enter no chat, você vai estar ganhando uma badge, mano, como vocês podem ver aqui do lado, tá? Mas, mano, ganhei aí, mano, agora é só estar entrando aqui, mano, em Kieti Fire, ok? No caso, é esse espantalho muito cabuloso aí, tá? Olha isso, gente! Gente, é sério, mano, esse aqui tá muito e muito massa, tá, ó? Mano, 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 eu gostei bastante, mano, desse bicho, mano. Olha isso, doido! Mas é isso, gente! É literalmente isso, mano, com o seu pra pegar essas duas skins, ok? Agora eu vou estar mostrando o jumpscare dessa e o barulho também, tá? Então, bora! Mano, o som eu nem vou colocar, porque acho que eu não entendi nada, tá ligado? Eu tenho um barulho de fundo que tá bugando, então, não. Mas, como vocês viram, tá, mano, meio que, sei lá, cara, é meio que uma abóbora quebrando o pescoço, olha isso, mano. Ó, 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 e meio que o barulho é um homem gritando lá também, tá ligado? Então, meio que quebra, assim, eu não sei, eu não sei. Eu não entendi, tá, mano, por causa que isso daqui era pra, no caso, matar a pessoa. Eu não sei como a pessoa ia morrer pra isso daqui, mas ok, né? Não, mas da hora tá, gente, tá, gente, mano? Tá muito da hora isso daqui. Então é isso, gente, mano, muito obrigado, mano, por estar assistindo esse vídeo até aqui, mano. Agradeço muito a vocês aí, mano, que assistiu, tá? Vou finalizar o vídeo por aqui, mano, e lembrando, se você quer pegar as outras skins aí, mano, desse mapa, tá? Curante Pig, mano, vai lá aí no canal, tá, mano, que tem vários vídeos aí ensinando pra vocês, ok, gente? Então é isso, mano, muito obrigado por não assistir. Até o próximo vídeo, mano, valeu, salveu e fui! Tchau! 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 Tchau!